O Abel caiu, porra! Uuuuh! Ah, que notícia, cara! Acho que eu nunca fiquei tão feliz na história desse canal. Uuuuh! Caraca, Malu, vou comer até uma goiaba aqui agora. Pra dar animada, ó. Goiaba cheio de bicho, ó. Uuuuh! Porra, seja bem-vindo ao canal do Chibolaço. Eu sou o Neguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar uma comemoração do Dieguinho. Não é notícia, não. Cara, que alívio do meu coração. Que libertinagem pra alma. Meu Deus do céu, cara. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Pra quê manter mais um jogo? Por que que o Juinho já demitiu contra o Goiás? Por que botar time em reserva contra o Fluminense? Contra o Flamengo, o primeiro clássico lá. Eu fui até a favor. Primeira semana, time do Flamengo ia botar o time sub-20. Era uma oportunidade boa pra botar os moleques pra jogar. Entendeu? Agora, o jogo do Botafogo. Porra, o jogo agora contra o Fluminense. O Vasco é o nono colocado do campeonato carioca com 12 equipes, cara. A pior campanha da história do Vasco superou a campanha de 2006 do Renato Gaúcho. Pior campanha da história do Vasco. Brincadeiras à parte aqui. Amo a Belbraga de paixão. Sempre foi um baita do treinador. É um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro. Campeão brasileiro. Libertadores. Pô, mundial de clubes. Mas, irmão, não tá dando mais. Amo a Bel. Todo mundo fala que ele é um cara ímpar, maravilhoso, íntegro, carinhoso, gentil, educado. Mas mesmo eu amando muito a Bel, eu amo o primeiro e amo mais o Vasco. Não tava dando. A gente morria no sofá todo dia um pouquinho. Agora, não é só culpa do Abel. A saída do Abel não vai resolver todos os problemas do Vasco. Saiu um. Falta o outro. Quem é inteligente já pescou. Entendeu? Agora, não tem como. Não dava. Não tem padrão tático. É o próprio cara. Olha só. Seja você um gerente de uma empresa, um dono de uma empresa, um treinador, qualquer pessoa que trabalha com cargo de liderança, você tem liderados e subalternos, você tem que ser uma pessoa positiva. Você tem que passar tesão, vontade. Porra, você tá aí liderando, tá na frente. Você é o primeiro a chegar, o último a sair. Botar, sabe, com tesão mesmo. Você quer falar, porra, irmão, o patrão trabalha igual um tarado. Porra, eu sou funcionário e não vou trabalhar? Tá maluco. Tem que trabalhar também. Entendeu? Agora, infelizmente, é mega compreensível o problema do Abel. Super entendo. Acho que vai fazer bem. O Abel Braga, não sou dono da vida de ninguém, acho que ele deveria parar o período. Não tô dizendo que tem que acabar a carreira, não. Não, tira o período sabático. Descansa. Vai cuidar da família um pouco. Desliga do futebol um pouco. Não tá dando. Foi assim no Flamengo. E o Flamengo com baita lembra. Ah, Diego, ainda não tinha o Rafinha, o Felipe Luiz, o Gerson, não sei quem, não sei o que lá. Mas já era um bom time. O time vinha classificando, classificando, mas jogando mal. O Cruzeiro, ó. E o Vasco tá aí, ó. O Vasco jogou com um monte de ninguém, cara. Um monte de ninguém. Porra, vergonhoso. O Vasco tem oito gols em 14 jogos. O Vasco foi o único time que perdeu pra Cabo Freitas no Campeonato Carioca. Eu sei que o Abel não é o culpado. Agora, já foi. O Abel fez uma nota oficial. Vou trazer pra vocês no vídeo de noite. Agora aqui é mais pra dar logo a notícia. Extravazar um pouco. Mas, cara, eu precisava fazer esse vídeo. Eu não tava aguentando mais. Você viu o semblante, sabe? A gente vinha aqui gravar um pós-jogo. Já vinha já desalmado, já. Porque eu não precisava vir gravar vídeo pra vocês, galera. Era só deixar um vídeo gravado e deixar programado pra subir depois do jogo. Era a mesma coisa. Marrone jogando do lado errado. O 4-3-3. Quando o time tá perdendo ou tá empatando, ele tira um meia e bota o atacante. Empilha quatro atacantes. O Ribamar não sai do time. O Elen não perde a vaga dele. É a mesma, mesma, mesmíssima coisa que a gente vê e vê e vê e vê e não dá resultado. O Thiago Reis jogando mal, direto. Não fez uma partida boa esse ano. Todo jogo o Thiago Reis entra. Todo jogo. Tirando só o jogo do Goiás agora. O jogo do Fluminense. Todo jogo o Thiago Reis entrava. E ainda entrava fora de posição. Pra jogar de ponta. O Thiago Reis é mais lento do que eu, barrigudo. Não dá, irmão. Não tava dando. E fica aqui o meu sentimento. Minha consideração. Sou apaixonado pelo Abel. No dia que eu ver ele, quero dar um beijo, um abraço, um cheiro no cangote dele. Eu fui um dos. E dou a mão pra bater aqui agora, ó. Ó, ó. Eu fui um dos que no começo do ano fui a favor da vinda dele. Se tem que alguém tomar porrada na cabeça, também sou eu, ó. Eu fui a favor. Agora, ninguém acerta todo dia. Entendeu? Não rolou. Não foi. Por que que eu era a favor da vinda do Abel? Bom, o Vasco vai pra um ano político. Um ano de eleição. O Vasco vira um inferno. Já tão vendo aí a merda que o Vasco tá. Beleza? Pô, um elenco cheio de moleque. O Vanderlei, muito mais do que tecnicamente. O Vanderlei foi um baita do bombeiro ano passado. Eu peguei pra ver alguns pós-jogos meus do ano passado. Vários jogos. Pô, eu caraca, eu não aguento mais. O time do Vasco joga mal. O time cria e não sabe fazer gol. Ganha de um azerinho. Faz um gol. Recua. Não jogava bem o time do Vanderlei. Tinha um padrão. Era um time que jogava fechado. O Marrone e o Rossi vinham aqui atrás. Eram os dois maiores ladrões de bola daquele time. Dois jogadores extremamente velozes de passada longa. Larga. Né? Então, quando o Vasco jogava fechado. Roubava a bola. Pum. Verticalidade. Rossi e o Ribamar. O Rossi e o Marrone. Agora, chegava no Ribamar na hora de fazer gol, irmão. Aí esquece. Aí não tem santo que dê jeito. Aí, se o Germancano tá naquele time ano passado. Pô, o Vasco tinha brigado lá em cima. Quando a gente chegou a ficar namorando libertadores no período. O Vasco criava, criava e não tinha quem empurrasse. Hoje, com a gente ter um time que tem um matador. São mais ou menos os mesmos jogadores. Porém, o Abel quer propor jogo. Com esse elenco, não dá. Não dá. Talvez com o Guarim na ponta dos carros. O Benites entrando em forma e jogando tudo que sabe. A volta do Tales Magno. Aí pode ser que a gente consiga propor jogo. Mas com o que tem hoje, não dá pra propor jogo. Não dá. O time do Vasco era uma bagunça. Era uma zona. O time ali espaçado. Tinha buraco entre defesa, meio campo e ataque. Você viu o pobre do André se matar e jogar sozinho. O moleque vinha pegar bola no meio dos dois zagueiros. Um buraco no meio campo. Como ele entrava, só tinha o Raul, né? E o... Caraca. O Raul e o Marco Júnior. O Raul e o Guarim. O Raul e o Juninho. O Vasco mudou a posição várias vezes ali. E o moleque sozinho. Aí, às vezes, ele carrega a bola. Bola, dribla um, toca, tenta o lançamento, acerta. Às vezes, tenta o lançamento e erra. Mas o André não se omite hora alguma do jogo. Hora alguma. Tava jogando sozinho. Entendeu? É nítido que esse time não funciona no 4-3-3. Bota mais um volante. Bota mais um meia. Preenche o meio campo. E deixa dois atacantes soltos. Um revoltando pra recuperar. Pra poder fechar o meio campo na hora de marcar. E quando o time estiver atacando, um pra encostar com o Germancano. Não é muito difícil enxergar isso. Não dá. Não dá. O próximo treinador do Vasco, que sirva de exemplo. Olha como o time do Abel joga. E não repita pelo menos os mesmos erros. Agora. Saiu o Abel. Legal. Tem mais gente pra sair aí. E agora eu falo. Quem vem? Esse que é o problema. Porque não adianta, cara. O Abel tinha que sair. Porque ele não ia dar jeito no time. Ponto. Manter o Abel é só perder tempo. Essa parada pro Vasco agora foi fenomenal. Fenomenal. E outro. O campeonato carioca acabou de ser paralisado por 15 dias. Entendeu? E os campeonatos nacionais por tempo indeterminado. Ou seja. Vai parar tudo. Não tem mais jogo. É perfeito. Pro Vasco contratar um treinador. Conhecer o elenco. Começar a treinar. De repente trazer uma peça. Duas. Não sei. O treinador começar a botar o time pra rodar. Pra rodar. Vai pegar um resíduozinho de carioca. Entendeu? O brasileiro é pra maio. Então dá pra treinador pegar o time e trabalhar. Trabalhar. Começar a conhecer. Pra não entrar num brasileiro tomando caminhão de porrada. Porque nos outros anos a gente se iludia no carioca. Achava que tava bem. E no brasileiro ó. Só coça. Que bom. Estamos em março. Dá tempo de consertar o time. É melhor que entrar desse jeito no brasileiro. Então é isso rapaziada. Tá feito aí o anúncio. Campeonato do Carioca paralisado. Copa do Brasil paralisado. Tudo parado por tempo indeterminado. Abel Braga não é mais o técnico do Vasco. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto família. E ó. A qualquer momento o Dieguinho volta. E ó. 니까 vamos lá. E ó. E ó. E ó. E ó. Obrigado.